Olá, internauta! O Agenda UFs de hoje começa dando um aviso importante. A comissão organizadora da comemoração do dia do servidor informa que foi adiada a data do evento para os dias 8 e 9 de novembro. E para você que é estudante aqui na Praça do Borogodó, no dia 1º, às 15h, tem a Assembleia Geral Estudantil. Não deixe de participar! E na programação do Outubro Rosa e Novembro Azul, será realizado aqui na UFs um seminário sobre a saúde da mulher e do homem, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Auditório 5, do módulo 7. A taxa de inscrição é R$ 15,00. E atenção! Estão abertas as inscrições para a seleção do curso de Especialização em Biologia Celular. Para mais informações, acesse o site da UFs. E essa semana, no programa Dois Pontos, você confere uma entrevista com o cantor Tim Baúba. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Essa edição do Agenda UFs vai ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!